Vamos nessa, mexe na bola o São Paulo a partir de agora, Mirassol em São Paulo. O São Paulo só dois gols sofridos, e aí chega forte o Mirassol pra tentar o primeiro gol, Rafael Silva cara a cara de Andrés, sai bem, acontece, Igor Gomes, escanteio, bola aérea, passa do Miranda, tentou o Andrés! São Paulo em Mirassol! Teria batido na mão, na hora do cruzamento, o árbitro Matheus Delgado Candançã, apenas 23 anos que já apitou três jogos, e deu dois pênaltis na competição, marca a pênalti. Lá vem, lá vem Reinaldo, é de... GOOOOOOOL! É de Reinaldo! E é do São Paulo, em Mirassol! Em busca do primeiro lugar no grupo, o São Paulo precisa vencer! Sai o passe para o Andrés, que tenta o lance ofensivo, mas não conecta o Juan. Ele tentou a jogada ali com o Juan, aí o Juan apareceu pra fazer o gol! Conseguiu pegar o goleiro espetáculamente, Dardem! Saiu de pivô o Luciano, buscou o Juan, e o Dardem salvo! A bola aérea pode funcionar com o Andrés. 14 pênaltis batidos, 14 gols marcados. Chega forte o Fabinho pra fazer... O Rodrigo Ferreira fala pra ele, chega forte o Mirassol, o cruzamento aconteceu, o lance tá vivo, olha o Camilo por aqui, ele é perigoso! Lançou por dentro, vamos ver a sobra com o Neto! A situação que ele viu no vídeo, e o árbitro nada marcou, seguiu assim, finalizado o primeiro tempo. Mirassol 0, São Paulo 1, gol de Reinaldo de pênalti. Olha a confusão pra cima do árbitro, o lance foi checado, é claro, pelo VAR com o Márcio de Góes. Jogadores do Mirassol inconformados porque queriam também o pênalti do Miranda, o fato é que nada aconteceu, segundo o árbitro. Encerrado, o primeiro tempo, Mirassol 0, São Paulo 1, gol de Reinaldo em Mirassol. Se apresenta, Marquinhos, vem cruzamento, tentando a jogada com o Luciano, bloqueio do... Imagem do torcedor do São Paulo, torcedor tricolor presente. Ao Baião, ao José Maria de Campos Maia em Mirassol. Vem cruzamento, Miranda está na área, volta aqui, Marquinhos tem a chance, vamos ver o Marquinhos, boa na bola do Arnei, defesaça! Bate muito bem na bola o Marquinhos, colocou lá no cantinho. Andrés, Miranda, Rigoni por ali, vem cruzamento, tenta de novo o Andrés, 1,90m, a estatura é ótima, né? Futebol na Record, sua paixão em campo. Betferra, todo resultado é possível. Reinaldo vem de novo para o fundo, trazendo o São Paulo para cruzar, Rigoni, aqui é de... GOOOOOOOL! É de Rigoni! E é o gol para classificar o São Paulo em primeiro no grupo, no Paulistão 2022. Ele precisava disso, o 7 precisava de um gol na temporada, não tinha marcado ainda, mas agora apareceu na área, numa grande jogada de Reinaldo. O cara que fez de pênalti, dá o passe, dá assistência para Rigoni e esse... São Paulo chega forte no ataque, o Toró se apresentou, o Patrick na área, vem cruzamento, o Rigoni divide com o Cão! O Toró se manda, o Rigoni também, tem o Nestor pedindo, vem o passe para ele aqui no fundo, lá vai Nestor, sai o passe, Toró sozinho! É de Toró, é de Toró, e vira a colhada do São Paulo em Mirasol! Um, dois, três a zero, num jogo com um time alternativo, em que o São Paulo mostra o potencial que tem como atual campeão paulista. A tabela foi, o Nestor pegou a bola lá atrás, e a evolução com o Nicão funcionou, Nestor veio para a área...